A gente vai falar hoje sobre o que você quer e para onde você está indo. Você sabe? Você sabe qual é o norte da sua vida? Para onde a sua bússola interna está indicando? Então vamos lá. Qual é essa ideia de bússola interna? Todos nós temos alguns objetivos na vida. Pode ser o objetivo de uma casa nova, pode ser um carro mais novo, pode ser um curso superior que você queira concluir. Um relacionamento, um grande amor, um casamento, filhos e por aí vai. Uma viagem, um lugar que você queira conhecer tantas coisas, porque existem tantas coisas no mundo, não é mesmo? Em geral, quando você estabelece algum objetivo no seu campo mental, O universo vai tentar dar um jeito de te conduzir aquilo que você está pedindo. Esse é o princípio da lei da atração. Então você já deve ter ouvido aí, nas conversas sobre a lei da atração, de você fazer um cartaz, né? E colar no cartaz tudo aquilo que você quer para a sua vida. O seu carro novo, a sua casa, o cachorro no quintal. E assim vai. E olhar para aquele quadro todos os dias, para que aquelas imagens fiquem presentes no seu campo mental, no seu campo energético. E o universo possa te trazer aquilo que você está pedindo. A minha pergunta aqui é o que é que você está pedindo de verdade? Será que é realmente aquele carro novo? Será que é realmente aquela casa? Será que é realmente aquele relacionamento? É isso que você está pedindo? Eu vou te falar. Na verdade, o que todos os seres humanos desejam é a felicidade. É estar bem. Estar feliz. É curtir. Eu entendo que a gente veio para o mundo para isso. Para ser feliz. E para curtir. Para que o seu corpo esteja relaxado e o seu estado natural seja o estado de felicidade. É isso que a gente busca. Só que a mente e o ego vão colocar a cara daquela felicidade em algum objeto. Ou alguma posse. Ou alguma pessoa. Ou alguma pessoa. Ou alguma experiência que você acredita que vai te trazer a felicidade. E vou te falar. Quando você pensa assim. Isso nunca tem fim. E você não encontra aquilo que na verdade você busca. quer estar bem. Quer estar feliz. Quer estar feliz. Porque aquele carro, uma vez alcançado, vai dizer para a sua mente que não é mais aquele. Que você vai querer o outro carro. Mais moderno ainda. Com mais luxo ainda. E se você em algum momento conseguiu aquela casa que você queria. E aquele carro e o cachorro no jardim. Pode ser que você olhe para o lado. E a pessoa que esteja ao seu lado. Você vai pensar. Essa pessoa não combina com tudo isso aqui que eu consegui. Essa mulher não combina mais com esse carro, com essa casa e com esse cachorro. Eu tenho que conseguir outra coisa. Por quê? A mente é um eterno insatisfeito. A mente vai sempre te falar de algo melhor que você pode conseguir. Então, na verdade, não são coisas que você busca. E nem se quer relacionamentos. E nem se quer conhecer aquele lugar que você tanto queria conhecer. O que você quer é um estado interno de felicidade. Portanto, lá naquele painel que você vai colar as fotos daquilo que você deseja. Eu vou te dar aqui uma dica. Que é colar fotos de sentimentos. De sensações. De momentos na sua vida onde você esteve perto ou esteve lá naquilo que você quer sentir. Isso vale para qualquer parte, qualquer área da sua vida. Eu vou dar aqui um exemplo na área de relacionamento. Que é onde a coisa mais pega, não é? Então, vamos lá no relacionamento. Pense você em todos os relacionamentos que você já teve. Com amigos, relacionamentos profissionais, relacionamentos amorosos, família. Pense você em cenas que foram extremamente felizes. Cenas que te deram essa sensação de bem-estar, de estar com alguém. E você vai lá naquela cena da tua história e tira uma foto daquela cena. E essa foto mental daquela cena, você mentalmente coloca no seu painel. E você faz isso com diversas cenas. Eu vou dar alguns exemplos meus. Para que você entendam do que eu estou falando. Tem algumas cenas de relacionamento que são para mim tão bonitas e importantes na minha vida. Que elas estão lá no meu painel. O exemplo é assim. Outro dia eu estava no supermercado e eu estava sozinha no supermercado. E tive a memória de estar no supermercado com uma pessoa. E que foi tão gostoso naquele momento. Porque um pegava uma parte da comida, o outro pegava a outra parte. E a gente pensou no jantar que a gente ia fazer. E teve uma sensação de felicidade, de cumplicidade, de alegria, de compartilhar a compra no supermercado. Ok? Essa sensação eu quero ter na minha vida. De sempre ter com frequência essa cumplicidade nas compras. Ok? Fotografia, botei no meu painel. Tem uma outra cena que eu gosto muito. É uma cena de café da manhã. Em que a pessoa que estava comigo fazia o meu café. Eu gosto muito de tomar um cafezinho de manhã. A pessoa fazia o café e eu olhei pela janela e vi um dia lindo. E uma paisagem de jardim, de árvores, de passarinhos chegando. E aquela sensação do cheiro do café com a visão da paisagem me trouxe alegria no meu coração. A sensação e sensação de bem-estar no momento do café da manhã. Foto vai para o meu painel. E outras tantas, gente. Outras tantas. E aí eu componho aquele painel de sensações de felicidade. Felicidade, de sensações de relaxamento, de bem-estar, de amor. Porque no fundo é isso que a gente quer. Felicidade, bem-estar e amor. E quando você coloca tudo isso nesse painel, você está dizendo para a sua mente, Este é meu norte, este é meu norte, essa é minha bússola, é para lá que eu estou indo. E você manda essa mensagem para o universo, para Deus, para o mundo espiritual. Que é onde eu quero chegar, qual é o meu norte, para onde eu vou. Como eu vou chegar lá, eu não faço a menor ideia, porque isso já não é mais problema meu. Como eu vou chegar lá, é um problema de Deus. Que vai te indicar, dia a dia, o caminho para aquilo que você busca. Trazendo a pessoa certa, o lugar certo, as palavras certas, as experiências que vão conduzir aquela situação. E pode ser que nesse caminho tenha um carro super legal que vai te dar aquela sensação de liberdade, de bem-estar. Pode ser que tenha uma casa nova, pode ser que tenha o cachorro no jardim ou um novo relacionamento. E tanto faz, porque não é disso que a gente está falando, mas da sensação de felicidade, amor, bem-estar, alegria. E a gente faz assim um verdadeiro paraíso na Terra. Porque onde a gente quer chegar, nosso norte, é o paraíso, gente. É só lá que eu quero estar. E se você está curtindo as nossas conversas aqui, às quartas, às 10 da manhã, eu te convido a se inscrever no nosso canal e acionar aí o sininho de notificação para saber sempre que a gente lançar um novo vídeo. Eu quero estar com você todas as quartas, às 10 da manhã. E por favor, deixe aqui seus comentários e talvez sugestões para novos temas de conversa. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!